Essa animação é um oferecimento do Curso Reparatório Papiro Feroz. Ô, ô Pé Preto! Pé Preto! Ah, o que foi, Paquita? Tá de sacanagem uma hora dessa? Ô, Pé Preto! Sangra! Tá de serviço hoje aí sangrando, hein? Ha, 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 ha! O Pé Preto tá sangrando de guarda! É, ô, Paquita! O que foi? Você tá de serviço de guarda hoje também, não tá? Tô! Então você também tá sangrando, né? Sabe disso. Ih, verdade! Caraca, piquê de burrão! Como pode? Como pode? Qual ja, eu sou prago! Coz aqui! A guerra só nos causกandor! Polícia, patria! Coz caçadão! Coz caçadão! Obrigado.